No evento Um Letrado Sem Retrato, encontro com Antônio Arnone Prado, realizado no dia 13 de maio, o Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp realizou uma homenagem ao professor Arnone. Durante o evento ocorreu o duplo lançamento de suas mais recentes obras. A obra crítica de Oliveira Lima e Sérgio Buarque de Holanda e cenários com retratos, esboços e perfis. O professor Arnone Prado, ele é praticamente da primeira geração de fundadores, ele não chegou exatamente no início do Departamento de Teoria Literária, chegou cerca de dois, três anos depois, a partir de 1979, mas, portanto, participa dessa geração de fundadores do Instituto de Estudos da Linguagem e, particularmente, do Departamento de Teoria Literária. Ele teve uma atuação essencial, eu diria, nos vários aspectos da carreira acadêmica, docente. Certamente está, isso é unanimidade, entre os melhores professores de graduação e pós-graduação que o nosso Instituto, que é um Instituto de grandes bons professores, já teve. Ele é um pesquisador excelente, um pesquisador determinado e incansável. Trabalha muito com fontes historiográficas, faz uma revisão interessantíssima da história literária, particularmente da história literária brasileira, no período do chamado pré-modernismo e do modernismo. E as suas pesquisas, enfim, o colocam entre os melhores pesquisadores e ensaístas da área de estudos literários em nível nacional e internacional. Portanto, é uma joia rara, digamos, que nós temos aqui na Unicamp e no IEL. E o professor Arnone Prado está aposentado há cerca de dois anos e, por ocasião desse duplo lançamento, são dois livros inéditos, são livros extremamente importantes e que propiciam, então, um debate e é ocasião para a gente fazer essa homenagem ao nosso querido Arnone. Eu fui professor do IEL a partir de 20 de agosto de 1979 e vim de uma equipe que se formou na USP entre os anos 70 e 80, com o professor Antônio Cândido e Mery Souza. Viemos para cá para começar um trabalho a partir da trajetória intelectual do Antônio Cândido, que certamente é um dos maiores críticos da literatura brasileira, se não o maior intelectual vivo no Brasil hoje. Na Unicamp, eu comecei a minha pesquisa enveredando pelo século XIX, eu que havia publicado um trabalho sobre o Lima Barreto, e na perspectiva principal dos escritores marginalizados. Minha preocupação na universidade foi investigar os professores marginalizados, ou pela cor, ou pela condição social, ou pela rebeldia política, que nunca tiveram, digamos, apoio, nunca tiveram reconhecimento explícito, ora da sociedade, ora das instituições. Essa gente que ajudou a libertar os escravos, em parte, porque ainda sabemos que não, ainda temos escravidão no Brasil, essa gente que discutiu gravemente com a literatura institucional, de gente que achava que ser escritora ia pertencer à academia, era escrever bonito, era propor uma pose, era representar uma classe, tudo isso, ao contrário do senso, foi o objetivo do meu trabalho. Nesses dois livros, eu estudo, de um lado, a relação crítica entre Oliveira Lima e Sérgio Buarque de Holanda. E por quê? Porque Oliveira Lima era exatamente um dos fundadores da academia, um dos que mantiveram o conceito de que a literatura tinha que educar o povo olhando por cima, e com base no patrimônio português, não no patrimônio brasileiro, com base no patrimônio português, porque quando fomos descoberto, Portugal já tinha camões. Então, tivemos, segundo Oliveira Lima, a sorte de havermos sido descobertos por um povo literariamente avançado. E era a essa literatura que nós deveríamos tributo. E, por outro lado, Sérgio Buarque de Holanda, que foi um modernista, que discutiu profundamente essa ideia e propunha, na esteira do Mário de Andrade, uma pesquisa do que realmente representava o Brasil. Desde o seu saber mais primitivo, mais encaracterístico, até a pureza das expressões mais nobres do nosso povo. Fossem elas distantes, fossem próximas à cidade, fossem no passado, fossem no futuro. O primeiro livro é isso. Dois Letrados de Brasil na Ação. É a oposição entre o pensamento crítico do Sérgio Buarque de Holanda, que propõe uma renovação do Brasil a partir, como ele descreve em Raiz do Brasil, buscando a nossa própria revolução, a partir da trajetória do Mário de Andrade, e, de outro lado, Oliveira Lima, que é a projeção do passado. O segundo livro, Cenário com Retratos, é uma série de ensaios sobre escritores que circulam em torno dessa problemática. Escritores como Linho Abarreto, marginalizado, escritores que olharam a diplomacia e a literatura como coisas irmãs, escritores como Almarque Diniz, que propunha uma crítica completamente arrevesada. Mas, num conjunto, tentando testar quem era, qual era a criação, o espaço da criação literária no Brasil, e quais os escritores realmente comprometidos com a ideia de que o Brasil precisava se erguer para o século XX com a sua própria face intelectual. Esse é o livro Cenário com Retratos. E essa foi a minha trajetória. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto